Você sabe o que significa ter tudo e perder tudo em um dia? Eu sei, eu sou Jó, e esta é a minha história. Na região oriental, na terra de Ó, eu era considerado o homem mais rico. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, quinhentas jumentas e servos sob minha autoridade. Além disso, fui agraciado com sete filhos e três filhas. Mantinha o temor a Deus e me desviava do mal. Quando meus filhos realizavam festas em suas residências e convidavam suas irmãs para compartilhar da comida e da bebida, eu me assegurava de que fossem purificados logo pela manhã. Oferecia um sacrifício queimado por cada um deles, refletindo, talvez, sobre a possibilidade de meus filhos terem pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Em um dia específico, enquanto estavam em festa, bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio até mim e relatou. Os bois estavam arando e as jumentas estavam pastando nas proximidades, quando os sabeus os atacaram e os levaram. Mataram os servos e eu fui o único a escapar para lhe trazer as notícias. Enquanto ele ainda falava, outro mensageiro se aproximou e disse, O fogo de Deus desceu dos céus e queimou as ovelhas e os servos, e eu sou o único que sobreviveu para contar. E ainda enquanto falava, outro mensageiro veio e disse, Os caldeus formaram três grupos de ataque e investiram contra seus camelos, levando-os, mataram os servos, e eu sou o único que restou para lhe contar. Mais uma vez, outro mensageiro veio e disse, Seus filhos e filhas estavam festejando e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um poderoso vento irrompeu do deserto e atingiu os quatro cantos da casa. Ela desabou sobre eles, e eles pereceram, restando somente eu para lhe trazer as notícias. Estava dilacerado pela incredulidade. Rasguei minha túnica e raspei minha cabeça. Caí no chão, gemendo e sofrendo, pois meu pior temor havia se concretizado. Peguei um fragmento de cerâmica quebrada e arranhei-me com ele enquanto estava sentado entre as cinzas. Minha própria esposa indagou, Você ainda mantém sua integridade? Ela sugeriu que amaldiçoasse a Deus e morresse. Essas foram as palavras que ela proferiu. Retruquei. Você fala como uma tola. Devemos aceitar o bem de Deus e não a adversidade? Em meio a tudo isso, não culpei Deus por fazer o mal. Não pequei no que disse. Ao tomarem conhecimento de todas as minhas aflições, Elifaz, Bildad e Isofar deixaram suas moradias e se reuniram de comum acordo para me consolar e demonstrar solidariedade. Eram mais velhos do que eu. Quando me avistaram à distância, mal puderam me reconhecer. Começaram a chorar em alta voz. Rasgaram suas túnicas e jogaram poeira sobre suas cabeças. Sentaram-se então no chão ao meu lado por sete dias e sete noites. Ninguém proferiu palavra alguma, pois viram o quanto eu estava sofrendo. Abri minha boca e praguejei contra o dia do meu nascimento. Clamei que desapareça o dia em que nasci e a noite que anunciou. Um menino foi concebido. Que aquele dia se transforme em escuridão. Que Deus lá em cima o ignore. Que nenhuma luz brilhe sobre ele. Comecei a questionar tudo. Por que a vida é concedida aos aflitos e aos amargurados? Aqueles que anseiam pela morte que não chega, que a buscam mais do que um tesouro oculto. Aqueles que se regozijam quando alcançam o túmulo. Por que a vida é dada a alguém cujo caminho está oculto, a quem Deus circunda com adversidades? Minha comida diária se transformou em suspiros. Meus lamentos jorraram como água. O que eu temia sobreveio a mim. O que eu receava aconteceu comigo. Não há paz, nem tranquilidade, nem descanso, apenas agitação. Meu espírito estava destroçado. Meus dias encurtados. O túmulo me esperava. Os zombadores me cercavam. Meus olhos encaravam sua hostilidade. Orei. Dá-me, ó Deus, o penhor que exiges. Quem mais garantirá por mim? Meus olhos se turvaram de tristeza. Meu corpo inteiro era como sombra. Eu disse, meus dias se desfizeram. Meus planos estão despedaçados. Meus três amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, me confortaram, como costumam fazer os amigos. Pretendiam me fortalecer em meu sofrimento. Também deram suas opiniões sobre o assunto. Falaram sobre por que Deus permite que as pessoas sofram. Acreditavam que eu estava sofrendo porque havia cometido algo errado como resultado. Eles repetidamente me incentivaram a admitir meu erro e me arrepender para que Deus me abençoasse novamente. Elifaz concluiu que minha dor devia-se a algum pecado que eu havia cometido e aqui recomendou que eu buscasse o favor de Deus. Bildade e Zofar concordaram que eu devia ter cometido mal para provocar a justiça de Deus e argumentam que eu deveria tentar exibir um comportamento mais inocente. Bildade supõe que meus próprios filhos trouxeram a morte sobre si mesmos. Ainda pior, Zofar respondeu. Com todas essas palavras, elas ficarão sem resposta? Este falador será justificado? Suas palavras vazias silenciarão outros? Ninguém o repreenderá quando você zombar? Você diz a Deus, minhas crenças são impecáveis e sou puro aos seus olhos. Ah, como eu desejo que Deus fale, que Ele abra seus lábios contra você e revele os segredos da sabedoria. Pois a verdadeira sabedoria tem dois lados. Saiba disso, Deus até esqueceu alguns de seus pecados. Certamente, Ele reconhece os enganadores e quando vê o mal, não faz anotações? Mas se você dedicar seu coração a Ele e estender suas mãos a Ele, se você afastar o pecado que está em suas mãos e não deixar o mal habitar em sua tenda, então, livre de culpa, você erguerá o rosto. Você permanecerá firme e sem medo. Certamente, você esquecerá sua aflição, lembrando-se dela apenas como águas passadas. Eles presumiram que meus problemas eram um sinal certo do juízo de Deus. Mas eu temia a Deus e evitava o mal. Em certo ponto, cansei deles. Disse-lhes, sem dúvida, que vocês são as únicas pessoas que importam e a sabedoria morrerá com vocês. Mas também tenho entendimento, não sou inferior a vocês. Quem não sabe todas essas coisas? Tornei-me objeto de zombaria para meus amigos, embora eu tivesse clamado a Deus e Ele tivesse respondido. Apenas um objeto de zombaria, mesmo sendo justo e irrepreensível. Mas eu desejo falar com o Todo-Poderoso e argumentar minha argumentação. Ouça as súplicas dos meus lábios. Você iria falar de maneira perversa em nome de Deus? Seria enganoso por Ele? Mostraria parcialidade para com Ele? Defenderia o caso de Deus? Seria bem-sucedido se Ele o examinasse? Poderia enganá-lo como engana um mortal? Certamente Ele o chamaria à prestação de contas se você mostrasse parcialidade secretamente. Não o aterraria o esplendor dEle? Não cairia sobre você o temor dEle. Mesmo que Ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certamente defenderei meus caminhos diante dEle. Na verdade, isso resultará na minha libertação, pois nenhum ímpio ousaria comparecer diante dEle. Agora que preparei o meu caso, sei que serei justificado. Alguém pode levantar acusações contra mim? Se sim, ficarei em silêncio e morrerei. Apenas me conceda essas duas coisas, Deus, e então não me esconderei de você. Retire sua mão de mim e pare de me assustar com seus terrores. Então chame-me e eu responderei, ou deixe-me falar e você me responderá. Quantos erros e pecados cometi? Estou pronto para enfrentar Deus. Pediria a Ele que me mostrasse minha ofensa e meu pecado. Deus, por que você esconde o seu rosto e me considera seu inimigo? Você prende meus pés em grilhões. Observa de perto todos os meus caminhos, marcando as solas dos meus pés. O sofrimento foi demais para mim, e agora estou amargurado, ansioso e assustado. Eu denuncio a injustiça de Deus que permite que os ímpios prosperem, enquanto Ele e muitas outras pessoas honestas sofrem. Quero confrontar Deus e protestar, mas não consigo encontrá-Lo fisicamente. Disse aos meus amigos, Tão certo como Deus vive que me negou justiça, o Todo-Poderoso que tornou minha vida amarga. Enquanto eu tiver vida dentro de mim, o sopro de Deus em minhas narinas, meus lábios não dirão nada perverso e minha língua não proferirá mentiras. Nunca admitirei que você está certo até morrer. Não negarei minha integridade. Manterei minha inocência e nunca a abandonarei. Minha consciência não me reprovará enquanto eu viver. Eventualmente o Senhor intervém. É muito difícil se defender quando em tamanha miséria. Qual foi a minha maior dor? Foi física. Eu estava coberto de feridas da cabeça aos pés, cansado, exausto e em dores cruciante. Minha dor era social por causa da minha aparência física e pelo fato de a comunidade local estar ciente da minha recente tragédia. Tornei-me um párea social. As pessoas passavam do outro lado da rua em vez de falar comigo enquanto eu estava sentado na pilha de cinzas no final da vila. Até mesmo os adolescentes riam de mim. Minha dor também era mental. Enfrentei a dor mental de não saber por que essas coisas angustiantes estavam acontecendo comigo. Especialmente porque não havia nada em meu passado que indicasse isso. Minha dor também era espiritual. Minha angústia espiritual era muito pior do que qualquer outra. Pois sentia-me distante de Deus. Essa era a dor mais profunda, mais intensa. O sofrimento se torna ainda mais angustiante quando percebemos que Deus parece distante e desinteressado. No entanto, quando finalmente consegui falar com Ele, as coisas não se desenrolaram como esperado. Durante meus discursos, implorei a Deus 36 vezes para que falasse comigo. Agora, meu desejo foi atendido. O Senhor então se dirigiu a mim, perguntando, quem é você para obscurecer meus desígnios com palavras desprovidas de sabedoria? Prepare-se como um homem. Eu o questionarei e você me responderá. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Diga-me, se tem entendimento, quem definiu suas dimensões? Certamente você sabe, quem estendeu uma linha sobre ela? Sobre o que foram fixados seus fundamentos? Ou quem lançou sua pedra angular enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os anjos aclamavam de alegria? Quem fechou o mar com portas quando este irrompeu do ventre da terra? Quem fez das nuvens seu manto e as envolveu em densas trevas? Quem determinou seus limites e colocou portas e trancas? Eu disse, até aqui você pode vir e não mais adiante. Aqui suas ondas orgulhosas serão detidas. Já deu ordens amanhã? Ou mostrou ao amanhecer seu lugar para que agarre a terra pelas bordas e sacuda os ímpios dela? A terra se molda como o barro sob um selo. Suas formas se destacam como as de uma veste. Pode alguém que dispute com o Todo-Poderoso corrigi-lo? Que acuse a Deus, que responda a Ele. Respondi ao Senhor, Sou indigno. Como poderia eu replicar a ti? Coloquei minha mão sobre minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Duas vezes, mas não direi mais. Então o Senhor falou, Você ousaria questionar minha justiça? Você me condenaria para justificar a si mesmo? Tem você um braço como o de Deus e sua voz troveja como a dele? Adorne-se, pois, com glória e esplendor. Vista-se de honra e majestade. Liberte a fúria de sua ira. Observe todos os orgulhosos e humilhe-os. Contemple todos os soberbos e abata-os. Esmague os ímpios onde estiverem. Enterre-os todos juntos no pó. Cubra seus rostos com a sepultura. Então, eu mesmo reconhecerei que sua própria mão direita pode salvá-lo. Observe o bimonte que fiz como você e que se alimenta da grama como um boi. Que força há em seus flancos, que poder nos músculos de seu ventre. Sua cauda balança como um cedro. Os nervos de suas coxas estão entrelaçados. Seus ossos são como tubos de bronze. Seus membros como barras de ferro. Ele é a obra-prima de Deus. No entanto, mesmo seu Criador pode se aproximar dele com a espada. As colinas lhe fornecem alimento e todas as feras selvagens brincam ao seu redor. Sob as plantas de lótus, ele se esconde. Entre os juncos do pântano, os lótus o envolvem em sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Embora um rio se agite, ele firme. Mesmo que o Jordão se agite contra a sua foz. Alguém pode capturá-lo pelos olhos ou prendê-lo e perfurar o seu nariz? Caí ao chão e disse Eu sei que podes realizar todas as coisas. Nenhum dos teus desígnios pode ser frustrado. Indagaste Quem é este que obscurece os meus planos sem conhecimento? Certamente falei de coisas coisas que não compreendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Tu disseste Agora ouve-me e eu falarei. Eu te questionarei e tu me responderás. Meus ouvidos já tinham ouvido falar de ti, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo-me e me arrependo no pó e na cinza. O Senhor instruiu meus amigos a oferecerem um holocausto e a orarem por eles, pois Ele estava irado com eles por não terem falado a verdade sobre Ele. Ambas as vezes em que Deus falou comigo ocorreram em meio a uma tempestade. Deus lembrou-me que Ele é o Criador de tudo. Ele revisitou a sua incrível atividade de criar e sustentar o mundo, perguntando-me se eu poderia igualar esse trabalho. O Senhor termina perguntando se eu estava em posição de julgar, afirmando que é presunçoso de minha parte pensar que Ele deveria se explicar para mim. Senti-me muito pequeno como servo de Deus. Fui justificado, mas meus três amigos, por outro lado, foram severamente punidos por Deus. O Senhor diz que eles não falaram com precisão sobre mim. O aspecto notável das duas conversas de Deus comigo é que Ele ainda não respondeu as minhas perguntas. Orei por meus amigos e o Senhor restaurou a minha fortuna, dando-me o dobro do que tinha antes. Todos os meus irmãos e irmãs e todos os que me conheciam antes vieram e comeram comigo em minha casa. Confortaram-me e consolaram-me e cada um deles deu-me um pedaço de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da minha vida mais do que a primeira. Tinha 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de bois e mil jumentos. Espero que tenha aprendido com esta história. Que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda há tempo. Deixe a sua opinião nos comentários e lembre-se de respeitar as opiniões dos outros. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.